Muito boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E começa agora a tarde da bênção e o nosso último dia da nossa campanha que tem por tema, Atravessando o Impossível. Deus já sabe, né? Separa teu copo com água, um bocadinho de fé, vamos clamar e orar a Deus juntos no final desse vídeo. Já fica à vontade para colocar nos comentários o teu pedido de oração, o teu agradecimento, deixando o teu like, compartilhando essa mensagem com mais alguém que precisa, né? Atravessar o Impossível, é você que vai ajudar, amém? Se não é inscrito aí no nosso canal, tá esperando o que mesmo, né? Chega aqui, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Nós temos uma programação diária aqui no YouTube pela manhã, à tarde e também à noite. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí para ouvir a voz de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e versículo de número 22. Diz assim, Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Queridos e amados irmãos, Re, a linha enrolou agora. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor, né? Que Paulo estava seguindo uma viagem para Roma. Mas, no meio do caminho, teve tempestade, eles tiveram que parar. Paulo disse que não era para continuar naquela viagem. Mas, a pessoa que é responsável pelaquela viagem, ao invés de ouvir Paulo, preferiu ouvir o piloto, aquele que estava conduzindo aquele navio. E houve o que? Houve prejuízo, né? Eles correram risco. Mas, era necessário que Paulo chegasse a Roma. E Deus já começa a falar aqui. Por causa de você, que está nessa embarcação, Deus vai dar livramento a outras pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Deus deu sinal. Não era para continuar naquela embarcação, entendeu? A travessia estava perigosa. Mas, aí, por causa de um homem de Deus que estava lá, Deus deu livramento àquelas, aleluia, 276 pessoas. Quando ele já achava que ia acabar com tudo, tudo seria destruído, Deus manda um anjo. Dizendo que era necessário que Paulo chegasse a Roma. E que, através da vida dele, Deus iria poupar a vida de todos. E Paulo fala, agora é necessário que vocês tenham coragem. Apenas o navio será destruído. Mas, naquela madrugada, Deus tinha enviado um anjo. Um anjo dizendo que ninguém ia morrer. O Deus a quem eu sirvo e a quem eu adoro. É o Deus que fala na terra. É o Deus que responde as nossas orações. É o Deus que me trouxe aqui para dizer para você, não te preocupa, não. A travessia é perigosa. Mas, ninguém vai perder a vida. Porque sou eu, Deus, de livramento dentro dessa situação. É necessário que você chegue do outro lado. E é Deus que está atravessando com você esse momento tão difícil. E nos diz a palavra que Paulo diz, olha, com certeza, seremos arrastados para alguma ilha. Deus já providenciou. Refúgio aí, neste momento de tribulação. O que é que você tem que fazer? A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam a bordo tiveram que comer e aliviar o peso do navio atirando fora o trigo. Tem pessoas que estão tão apavoradas, sabe, que não querem mais comer. Estão tão, sabe, estão em pânico, achando que não tem mais saída para a situação. Mas, se Deus falou, está falado. Muitas vezes a gente tem que aprender a ganhar perdendo, lançar fora o trigo para aliviar o peso do navio atirando fora fora no mar. Tem coisa que você tem que jogar, tem coisa que você meio que está, olha, está trazendo peso para a minha vida. Se eu continuar com esse peso, eu vou naufragar junto com o navio. então eu tenho que tirar fora. O que é que Deus está cobrando de você? Lança fora aquilo que está te trazendo peso. É. Eles tiveram que lançar e quando amanheceu não reconheceram a terra, mas viram uma enceada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Eles avistaram depois que eles aliviaram o peso do navio, eles avistam. Depois que você decidir jogar fora esses maços pensamentos, sabe, jogar fora isso que te traz peso na tua consciência, o pecado, você vai avistar. Você vai avistar uma enceada. Deus já providenciou uma saída para essa situação. Quando eles aliviam, decidem jogar fora aquilo que não está levando para frente, eles avistam. Deus me trouxe aqui para dizer para você, lança fora. Lança fora aquilo que não te acrescenta, sabe? Às vezes você acha que é prejuízo, mas é ganho. Deus tem algo melhor para você. Deus vai fazer você avistar uma enceada aí neste lugar e eles decidem conduzir o navio para lá. Mas para eles conduzirem o navio, eles tiveram que cortar as âncoras. Sabe? Tem pessoas que vêm para a nossa vida para ser âncora. Você não sai do lugar porque a âncora está lá te puxando para baixo. Deixa para trás aquilo que não te leva para frente. Ou melhor, tem coisa que tem que ficar no fundo do mar, está entendendo? Tem assunto que tem que ser encerrado. É âncora na tua vida. Você nunca vai andar com a âncora te puxando para baixo. Então é necessário cortar as âncoras deixando no mar. Ao mesmo tempo cortar as cordas que prendiam o leme, sabe? O leme serve para você chegar adiante, né? É como se fosse remos. Mas se está amarrado com cordas, está lá de você cortar. corta essas cordas que está impedindo esse leme, esse leme de fazer esse barco andar. Então, alçando vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou no banco de areia onde tocou no fundo do mar, a polpa encravou-se e ficou imóvel. E a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Foi do mesmo jeito que Deus disse, olha, é o seguinte, vocês não vão perder a vida, agora vai ter um prejuízo aí, sabe? O navio não vai chegar, mas você vai chegar com vida, você vai atravessar esse impossível porque Deus não vai deixar, Deus não vai deixar a tua história acabar desse jeito. A Bíblia diz que eles alçaram vela, está entendendo? É tempo de desbravar novos horizontes, é tempo de levantar a sua cabeça e saber que com Deus você pode. Você não chegou aí por acaso, não. O inimigo está dizendo que acabou, que não tem mais jeito para você, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, se tu passare pelas águas, eu estou contigo. As águas não irão te submergir. É. A Bíblia diz que quando eles chegam, a polpa do barco que lavou-se no banco de areia e ele tombou, sabe? Para tu dar um tempo determinado, tem coisa aí que Deus me trouxe aqui para te alertar. está na hora de tu sair desse barco aí sem futuro, dessa embarcação sem futuro. Eu não sei em que área da tua vida essa palavra está sendo aplicada, mas para tu dar um tempo determinado. E você tem que saber até onde Deus está te sustentando. Tombou! Vai afundar e você vai ficar? Não. Eu estou caindo fora. A partir de hoje eu estou caindo fora, eu estou pulando, sabe? muitas das vezes livramento de Deus está no mar e não está no barco. Está no mar e não está no barco. A embarcação já estava comprometida, sabe? O barco já estava furado. E eles agora têm que cair no mar e cada um tem que chegar na enseada. Deus mostrou a enseada para você. Agora quem tem que chegar lá é você. E agora não tem barco para te levar. Esforça de ter e tende bom ânimo. Sabe? Você tem dois braços aí. Dois braços aí para lutar, para chegar e a palavra do Senhor para a tua vida é esforça-te e tende bom ânimo. Você não vai afundar junto com essa embarcação furada. Você não vai ficar no fundo do mar, sabe? Porque você está ouvindo a voz de Deus e está obedecendo. Você está praticando a palavra e você vai chegar em águas tranquilas. As águas ultimamente estão turbulentas, né? Mas Deus vai te levar para águas tranquilas. Eles avistam a enseada e eles decidem pular do barco e chegar lá nadando. Quem sabia nadar nadava. E quem não sabia nadar tinha que fazer o quê? Pegar nos destroços do navio e chegar lá de alguma forma. Está o teu jeito aí. Mas chega no lugar onde Deus já determinou. Tem pessoas que Deus está mandando olha a enseada, está ali enseada. Olha o refúgio, olha o que eu preparei para você. E a pessoa ainda está querendo ficar onde? Na embarcação furada. Um negócio que não deu certo já fracassou. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Deus tem uma nova história para você. E não é porque não deu certo do jeito que você pensava que não vai dar certo do jeito que já decidiu. deixa para trás o que ficou. Se passado fosse bom não seria chamado passado não. Seria chamado presente. Teve coisa que você entrou aí e é claro trouxe prejuízos emocionais, psicológicos, está entendendo? Mas é necessário você superar tudo o que aconteceu e glorificar a Deus do outro lado. Sabe por quê? Você sobreviveu. Você é um sobrevivente. Aleluia. E através da tua vida neste lugar Deus poupou a vida de muitas pessoas. Então dê glória a Deus e diga nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Coloca nos comentários nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Está entendendo? Houve prejuízo de trigo. Houve prejuízo aleluia daquele navio. Mas houve livramento para aquelas pessoas. Então o importante é que você sobreviveu ali. Você sobreviveu bens materiais a gente conquista trabalhando, se esforçando e Deus me trouxe aqui para dizer para você é necessário agora nadar. Não tem barco mas você tem braço. Está entendendo? É necessário agora você dar um jeito. Dar um jeito. Eles pegaram os destroços daquele navio e eles conseguiram chegar na enseada. O pior cego é aquele que não quer ver. Tem gente que já está avistando a enseada. Já está avistando o que Deus preparou para ele e para ela. Ainda está preso. Há uma história que você já deveria ter lançado no fundo do mar. Tem gente que ainda está com o fardo pesado nas costas. O senhor me trouxe aqui para dizer para você que o peso dele é suave e o fardo dele é leve. Pá está complicando a sua vida. Pá está aí sofrendo, sofrendo. Tem gente que tem que se apegar sabe que é do espírito de museu. De museu. É. Ficou para trás é passado. Aí fica aí chorando. Ah, porque naquele tempo era assim assado, entendeu? Mas agora não tem mais. Ficou para trás. Deus está dizendo para você tem coisa boa chegando. Eu já preparei e estou preparando você para você tomar posse daquilo que eu já reservei especialmente para você. as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. O senhor te ama ele vai provar isso. Você vai ver uma saída para essa situação. Eu já quero profetizar e declarar. Tá? Sabe? O teu testemunho será evidente neste lugar. Evidente. Você vai ver uma saída onde disseram que era o fim que acabou que você não ia chegar a lugar nenhum. O Deus a quem eu sirvo e a quem eu adoro vai mostrar para você vai mostrar para você uma solução. Vai te levar para águas tranquilas. Vai tirar você do meio dessas águas turbulentas e você vai sair daí com vida. Você vai sair com vida porque Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Era necessário que Paulo chegasse até Roma e ele chegou porque Deus estava no comando daquela situação. Coloca nos comentários é Deus que está no comando da minha vida. É Deus e muitas das vezes mas por que se Deus está no comando da minha vida e por que está acontecendo tudo isso? No mundo nós teremos aflições mas o que nós não podemos perder é o bom ânimo porque Jesus venceu e com ele nós também venceremos. Você vai vencer tudo isso aí que aconteceu. Você vai vencer esses traumas você vai vencer essas decepções você vai vencer sabe essa travessia perigosa aí você se arriscou mas saiu com vida e glorifica a Deus por isso teve algumas perdas alguns prejuízos mas o Senhor quer livramento dele na tua vida então é pra frente que você tem que andar é pra frente que você tem que olhar para de olhar pra trás tá entendendo? Se você olhar pra trás você não tem como chegar chegar naquilo que Deus já preparou pra você então segue a tua vida o que você tem que fazer? Pega o que restou de você pega o que restou de você pega pega o que restou de você e segue em frente a Bíblia diz queridos que é melhor é melhor uma mesa sabe um pão do que e paz do que uma mesa com banquete cheia de churrasco na presença do inimigo então tem gente que se apega a bens materiais tem gente que fica em uma história de terror por causa de dinheiro e o amor ao dinheiro é raiz de todos os males paz o Senhor quer te dar paz não que dinheiro seja ruim o cheiro é bom pra gente realizar os sonhos mas isso não é tudo não é tudo tá entendendo? houve um grande juízo do navio o navio encalhou fundou ficou lá no fundo do mar mas aquele povo teve que pular fora e ir pelas águas tranquilas tá entendendo? então restou você e Deus está com você e daqui a pouquinho você vai dar a volta por cima nessa situação então se esforce tenha bom ânimo não desista de viver não se segure sabe há navio que já está encalhado já afundou caia fora há um tempo determinado pra todo propósito debaixo do sol então tem o tempo de você cair fora cair fora daquilo que você está vendo está sem futuro eu não vou acabar minha vida aqui não eu preciso ter paz eu preciso de Deus tá entendendo? eu tenho que deixar algumas coisas pra trás eu tenho que cortar as cordas que me prendem eu tenho que cortar essas âncoras deixar do fundo do mar e seguir a minha vida seguir a minha vida amém? vamos orar em nome de Jesus Cristo pega teu copo com água aleluia o Deus de livramento está aqui amém? Deus está falando aos nossos corações e vamos concluir essa campanha para a glória de Deus e que a gente vai ouvir vários testemunhos em nome de Jesus Cristo Pai nós te glorificamos te bendizemos por essa palavra maravilhosa o Espírito Santo de Deus venha convencer agora cada um meu Pai das decisões que eles devem tomar cortando as âncoras as cordas que prendem os lemes Deus alçando velas meu Pai Pai ensina essa pessoa Deus o caminho que ela deve andar o tempo determinado para tudo Senhor o tempo de cair fora o tempo de deixar para trás o que é sem futuro meu Pai eu venho orar aqui apresentando essas pessoas que estão com medo de morrer estão passando agora num momento difícil nesta área da sua vida Deus que Deus de livramento venha agora trazer vida venha agora trazer saúde psicológica Senhor emocional meu Deus em nome de Jesus Cristo vai cortando agora os laços despedaçando as lanças vai desamarrando vai tirando todo o embaraço Deus Deus em nome de Jesus Cristo tira essa pessoa meu Pai deste lugar desta embarcação tira com vida tira com texto muito lindo e faça Deus essa pessoa contemplar uma saída para a situação o Senhor mostrou uma enseada uma ilha mas não deixou o teu povo sem resposta e eles tiveram que chegar na ilha então restaura as forças o vigor para que cada um chegue Senhor no seu destino no lugar onde o Senhor o Senhor preparou o Senhor separou meu Pai em nome de Jesus abra a visão espiritual e dê coragem para essas pessoas atravessarem meu Deus esse impossível tem gente dizendo que ela não vai conseguir sair das drogas da prostituição não vai conseguir sair do adultério não vai conseguir sair dessa enfermidade Senhor mas com a tua ajuda Senhor ela vai conseguir ela vai atravessar esse impossível e ela vai chegar meu Pai ela vai chegar nessa enseada vai chegar nos teus braços vai chegar para dar testemunho para a glória de Deus consagre esse copo com água e quem beber Senhor receba de graça aquilo que o Senhor separou para cá dá muito bom com muita fé beba da consagrada eu declaro pela fé e profetismo uma saída para essa situação você ainda hoje vai avistar a enseada Deus vai abrir a tua visão é tempo de viver coisas novas deixando para trás o que ficou pega o que é teu que restou de você e avance Deus tem uma nova história a partir de agora para você atravessando o impossível você vai chegar você vai ter um lindo testemunho para contar para a glória de Deus que o Senhor vai ser glorificado através desse testemunho lindo e maravilhoso assim nós concluímos mais uma campanha para a glória de Deus e todas dizem amém amém eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória de Deus foi muito bom estar toda essa semana orando junto nesse propósito e semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma campanha amém já desde já oremos para que Deus nos dê o próximo tema né da próxima campanha bem-se ao coração te amo em Cristo Jesus Deus abençoe aguardo teu testemunho aqui tá paz queridos tchau